Inicialmente, em guisa de introdução, eu queria simplesmente recordar que essa temática do desenvolvimento humano é uma temática que está presente no nascedor da discussão da gestão de uma maneira geral. Quer dizer, há pelo menos 90 anos que a questão da dimensão humana está aí na agenda, presente na literatura específica em gestão, em administração, com temas, eu diria, alguns temas preservados, ainda originais da discussão clássica da dimensão humana, da motivação, a questão de como encontrar o equilíbrio entre aquilo que é o interesse das pessoas e as prioridades e interesses organizacionais, um tema até hoje presente, e que a discussão da estratégia de identificação de talentos está, de certa forma, ligada a essa questão. Quer dizer, talentos que, de certa forma, tenham disposição, motivação para trabalhar na organização e que, ao mesmo tempo, possam estar preenchendo os requisitos estratégicos da organização. Então, há um conjunto de temas preservados do debate original, e há uma temática, eu diria, mais contemporânea, que, eu diria, ela destaca cada vez mais a necessidade de que as organizações incorporem no seu processo de formulação estratégica à questão da gestão de pessoas. Cada vez mais, nessa transição que vivemos aí da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, conhecimento e gestão do conhecimento são valores centrais para o êxito de toda e qualquer organização. Todamente organizações ligadas a serviços, em que é fundamental trabalhar com o estoque de conhecimentos acumulado dentro da organização e fora dela. Quer dizer, esse é um tema que, de certa forma, vem caracterizando um pouco o diferencial competitivo, o segredo de sucesso de uma organização, de certa forma, vai ser dado pela capacidade que essa organização tenha de lidar de forma objetiva com essa questão do conhecimento. E aí há diversas abordagens sobre o assunto, pelo menos duas delas mais frequentes no debate contemporâneo, quer dizer, a questão de registro e acesso do conhecimento, quer dizer, como assegurar que as organizações consigam, de certa forma, institucionalizar o processo da produção e do acesso ao conhecimento. E a questão da criação do conhecimento, quer dizer, o que estimula as pessoas, no seu dia a dia, no seu cotidiano, gerar, criar conhecimento e, mais do que isso, compartilhar conhecimento. E a fonte da geração desse conhecimento, basicamente, ela está nas pessoas e na capacidade que a organização tenha de formular estratégias objetivas, de trazer esse talento para a organização e estabelecer mecanismos que estimulem a permanência das pessoas nas organizações. Algumas premissas para que haja uma certa efetividade nessa busca de identificação e de manutenção das pessoas na organização, certamente há um ponto que é central e fundamental, que é o fato de que haja um direcionamento estratégico na organização, quer dizer, a partir de condições de contorno externa, interna, que estabeleça uma visão de futuro, foco de atuação e prioridades. Quer dizer, a identificação de talentos, obviamente, tem que estar alinhada a esse conjunto de prioridades que a organização estabelece no futuro. Ou seja, a ausência de um direcionamento estratégico objetivo pode comprometer a qualidade da identificação e a própria manutenção de pessoas dentro da organização. Em segundo lugar, quer dizer, há um tema bastante recorrente, sei que ao longo desse encontro, desse seminário, isso foi bastante comentado, e é um tema, eu diria assim, da ordem do dia na ingestão de pessoas, é que haja um alinhamento entre o modelo de gestão de pessoas, em particular, o planejamento estratégico de recursos humanos, o dimensionamento da força de trabalho, estabelecimento de perfis de competência, visando um adequado dimensionamento da força de trabalho e a identificação de perfis. Quer dizer, então, cada vez é mais estratégica a gestão de pessoas como elemento central na formulação estratégica das organizações. Em particular, é também fundamental, como premissa, para que haja qualidade na formulação dessa estratégia de identificação de pessoas, o redesenho dos subsistemas tradicionais de recrutamento e seleção, que normalmente trabalhavam numa perspectiva mais reativa e talvez unidimensional. Quer dizer, era a organização que se organizava para buscar talentos no mercado de trabalho. Hoje, além dessa perspectiva, é fundamental que a organização se aperceba de uma certa inversão nessa lógica e que as pessoas, os talentos, procuram, escolhem as organizações que oferecem as melhores condições de trabalho. Então, os processos de recrutamento e seleção, que tradicionalmente, de uma forma talvez mais passiva, simplesmente ficam sentadas esperando a seleção das pessoas, o oferecimento das pessoas, agora os talentos buscam as organizações. Então, cabe ao sistema de gestão de pessoas estabelecer condições para que haja atração, atratividade para que as pessoas fiquem na organização. Um pouco o que se comentou aqui antes, a questão da empresabilidade e a empregabilidade. Também um tema bastante contemporâneo, é uma premissa central, que a gestão de pessoas se oriente por competências. Quer dizer, é fundamental para que haja objetividade na identificação e na retenção de talentos, que a organização adote modelos de gestão mais orientados por competência. E é fundamental que haja um clima, um sentido de justiça, de ética, de transparência, de tal forma a legitimar o processo de identificação. Quer dizer, uma organização que pratica e que tenha um comportamento ético, que haja transparência e que haja um certo sentido de justiça no relacionamento entre as pessoas, isso estimula a busca de talentos e a retenção de pessoas na organização. Mais especificamente, quer dizer, se a gente for imaginar que esses processos de identificação de talentos, ele pode se dar numa perspectiva mais interna ou externa, quer dizer, que a organização se utilize de mecanismos internos para buscar talentos, é fundamental que hajam instrumentos do tipo, ferramentas do tipo banco de talentos, a partir de registro de competências, de perfil de conhecimento, um pouco quem faz o quê, aonde, e mecanismos de estabelecimento de trajetórias, quer dizer, em que a organização e as pessoas, de certa forma, estabeleçam trajetórias de vida profissional e que haja um esforço mútuo da organização das pessoas e de preparação para o desenvolvimento profissional dentro da organização. Do ponto de vista externo, há algumas ferramentas tradicionais. É fundamental que a organização trabalhe a perspectiva da construção de redes, junto a parceiros que são potencialmente fornecedores de pessoas qualificadas, academia, empresas especializadas, de tal sorte que ela possa estar permanentemente verificando o contingente de pessoas que estão sendo preparadas e daí usar isso como uma fonte de captação de talentos para a organização, de pessoas para a organização. Também, muito utilizado em organizações, notadamente organizações do setor financeiro, programas de trainee, buscando pessoas recém-formadas, que passam por um período de estágio nas organizações em que acaba se conformando um contrato de risco. Em função da qualidade desse estágio inicial, as pessoas são, o talento é identificado e é incorporado para a organização. Um pouco a partir desse panorama geral, eu queria me concentrar um pouco mais na especificidade do setor público, quer dizer, há características que, de certa forma, colocam, recolocam essa questão da busca de capacidade, quer dizer, de fortalecimento de aspectos aí cognitivos dentro da organização, a partir de um novo debate sobre a gestão pública e como esse debate contemporâneo de gestão pública incorpora a dimensão da gestão de pessoas, em particular a busca de talentos e a retenção de pessoas dentro da organização. A gente viveu durante, talvez as duas, três últimas décadas, uma geração de reforma que tinha uma conotação eminentemente fiscalista, dada a dramaticidade aí da crise do Estado, a maior parte dos programas de reforma se orientaram para a busca do ajuste fiscal, tendo como consequência extremadamente positiva a criação de uma consciência de responsabilidade fiscal, que, felizmente, perdeu, inclusive, conotação ideológica, ela hoje está presente aí nas diversas facções políticas, na realidade nacional, internacional, quer dizer, esse é um ganho que foi incorporado e que é fundamental, mas, de alguma forma, ela acabou gerando efeitos perversos, negativos, do ponto de vista da capacidade institucional dentro da organização, porque ela cuidou pouco desse tema, quer dizer, ao olhar a perspectiva do ajuste como um fim em si mesmo, ou como uma pré-condição para o desenvolvimento, alguns programas de ajuste fiscal acabaram, de certa forma, comprometendo as capacidades institucionais instaladas. Um pouco de desinvestimento em áreas estratégicas de gestão, em particular gestão de pessoas, programas foram descontinuados, carreiras não foram retomadas, concursos foram interrompidos, e a consequência disso foi um certo desgaste, um certo vácuo vazio institucional em boa parte das organizações. Nós estamos assistindo hoje uma emergente geração de reformas que se orienta para o desenvolvimento, que coloca e que parte do pressuposto que os ganhos da cultura, da responsabilidade fiscal tão incorporado, mas que recoloca a questão da reforma numa outra perspectiva, que é a perspectiva de estabelecer modelos de gestão que orientem a administração pública para o alcance de resultados de desenvolvimento. Então, isso coloca pelo menos duas questões centrais ligadas um pouco a essa nossa temática, quer dizer, como alinhar ou realinhar a arquitetura governamental, quer dizer, arquitetura governamental aqui entendida, as estruturas de governo, os processos, as tecnologias, e mais particularmente o perfil de competências, quer dizer, como garantir uma alocação de recursos que esteja alinhada, coerente com a estratégia de desenvolvimento de cada país, de cada estado, de cada município. Então, essa discussão contemporânea em gestão pública, que dá destaque importante a metas de desenvolvimento, é um tema que, de certa forma, caracteriza o debate contemporâneo em gestão pública, que dá um destaque fundamental à renovação de métodos tradicionais de gestão pública, colocando uma ênfase muito grande na necessidade de estabelecimento de atributos para a identificação e a retenção de talentos na organização, como elemento central para o dimensionamento, tanto quantitativo quanto qualitativo, da força de trabalho. No primeiro dia, imagino que o professor Longo tenha colocado um pouco outro tema também bastante presente, como um desafio em gestão de pessoas no setor público, que é encontrar um equilíbrio entre flexibilidade e mérito. Às vezes há uma certa tensão, mas a qualidade dos modelos, dos sistemas de gestão de pessoas é um pouco dada pelo equilíbrio, pela manutenção do critério do fortalecimento, da meritocracia, mas, ao mesmo tempo, estabelecendo mecanismos de gestão mais flexíveis, que desingessem um pouco a gestão de pessoas, permitindo estratégias mais objetivas para identificar e reter talentos. Esse quadro um pouco sintetiza essa ideia do alinhamento, quer dizer, o fundo, a discussão particular de estratégias de identificação de talentos, como um dos elementos, subsistemas de gestão de pessoas, isso está inserido num contexto mais amplo, quer dizer, há um contexto mais geral, quer dizer, tentando sintetizar essa introdução, há um contexto mais geral de transformação da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, que destaca o valor da gestão do conhecimento como um diferencial competitivo. Para isso, as organizações, para lidar com esse contexto, elas utilizam uma determinada forma de estratégia organizacional, e essa estratégia também está evoluindo de modelos mais tradicionais para modelos mais orientados ao pensamento estratégico, quer dizer, a criação de rede de pessoas conectadas com a estratégia, do ponto de vista da arquitetura governamental. A gente está saindo de modelos mais tradicionais, conservadores, da burocracia ortodoxa. Para aprofundar um pouco mais essa discussão ainda no âmbito do setor público, eu coloquei aqui algumas questões, assim como barreiras, como limitações à efetividade da implementação de estratégias de identificação de talentos. Primeiro, partindo do pressuposto, quer dizer, que o grande desafio hoje colocado na gestão, do ponto de vista mais estratégico, não é simplesmente a questão da formulação estratégica, o grande desafio é o desafio da implementação da estratégia. Durante muito tempo, as organizações hesitavam um pouco sobre a necessidade de ter uma estratégia organizacional para alcançar os seus objetivos e acabavam sendo reativas. Diria que hoje esse é um assunto razoavelmente resolvido, tanto do ponto de vista da literatura, quanto das práticas mais contemporâneas de gestão. Quer dizer, pessoas, equipes, organizações estão mais ou menos convencidas de que ninguém vai a lugar nenhum se não houver um direcionamento estratégico que estabeleça qual é o papel institucional, qual é a missão, a visão, a denominação que a gente queira dar. Mas o fato de que haja um certo convencimento de que é fundamental haver uma estratégia organizacional estabelecendo esse direcionamento, isso não assegura a sua implementação. Quer dizer, é fundamental que as organizações invistam no fortalecimento das suas capacidades de fazer acontecer, de implementar a estratégia. Então, uma das dificuldades, uma das barreiras à implementação da estratégia, para que eu possa fazer uma identificação de pessoas adequada, alinhada a essa estratégia organizacional, é a própria ausência do direcionamento estratégico. Ou mesmo a ausência de uma coerência nesse direcionamento estratégico faz com que os processos de atração de talentos e de retenção de talentos sejam autóctones, completamente desvinculados dessa estratégia maior da organização. Quer dizer, há, quando há um direcionamento estratégico que aponta um norte nessa direção e há um processo de recrutamento, de seleção, de busca de talentos, que não está afinado com essa ideia maior que deveria dirigir esse processo. Isso faz com que a identificação de perfil não obedeça especificamente às prioridades que o governo está estabelecendo. Quer dizer, quero dizer com isso que nem sempre, embora esse seja um assunto que comece a ser superado, os processos de concurso, de contratação e a própria dinâmica de manutenção das pessoas dentro da organização nem sempre obedecem ou estão alinhados com esse direcionamento, ou correm desse alinhamento. Voltando um pouco ao argumento de origem, as reformas de primeira geração, elas, de certa forma, comprometeram, porque tinham foco meramente no ajuste, visto apenas como corte de despesa, comprometeram a capacidade institucionais instaladas. Isso fez com que reposição de quadros, capacitação, perdessem um pouco a importância estratégica. Em contexto de crise, quase sempre se corta nessa área. Então, isso vem sendo uma barreira a que haja efetivamente uma boa estratégia de identificação e retenção de pessoas com qualidade dentro da organização. Depois, as áreas que se ocupam da temática de gestão de recursos humanos tendem, em sua maioria, a ter uma visão meramente cartorial, operacional, quer dizer, muito focada em gestão de folha, controle de gastos e reduzindo a dimensão mais estratégica da função de recursos humanos que acaba, ao não ser exercida nesse espaço, não sendo exercido em outro espaço. Então, é fundamental que esse reforço, quer dizer, a incorporação da dimensão estratégica na gestão de recursos humanos se efetive para que haja a possibilidade de que as organizações possam estar trazendo competências de acordo com aquilo que são as prioridades estabelecidas. Depois, as políticas, quer dizer, quando existem, elas são fragmentadas e as práticas acabam sendo obsoletas, acabando criando uma lógica um pouco predatória, uma certa indústria de concursos, uma ausência de uma política maior que assegure a permanência. Então, é muito comum concursos, novos concursos que acabam tirando força de trabalho de outras áreas, exatamente pela ausência de uma política mais integrada de recursos humanos, isso acaba comprometendo a qualidade da incorporação de talentos e da retenção de talentos dentro da organização. Outra barreira é a excessiva rigidez burocrática normativa, que dificulta a implementação, assim, mais objetiva dessas estratégias. Também a existência de diferenças expressivas na lógica do mercado público e do mercado privado acaba também estimulando um certo êxodo de talentos do setor público para o setor privado. E a falta de proatividade nas práticas de gestão de recursos humanos, quer dizer, acaba se dando atenção quando se perde o talento, quer dizer, não há uma lógica um pouco mais proativa, tentando identificar as causas e trabalhar mais efetivamente. A guisa de conclusão, eu selecionei aqui algumas experiências. Eu tive a oportunidade de, no ano passado, fazer um trabalho para o BID, para o Banco Interamericano de Desolvimento, sobre algumas práticas, melhores práticas em três países na América Latina, China, México e Brasil, nessa área de recrutamento e seleção, com base no mérito. E, desse trabalho, eu selecionei dois ou três, três ou quatro experiências que me pareceram relacionadas a esse tema. A primeira delas é uma experiência que vem sendo feita agora no México, que começa, na verdade, agora um processo de maior profissionalização da gestão de recursos humanos. O Trabarraem, que é um portal que foi criado no México, que estimula a identificação de talentos dentro da administração pública, principalmente, mas ele está aberto a todo o país, em que os processos de concursos, quer dizer, de recrutamento e de seleção estão abertos e todo o processo é acompanhado nesse portal, nesse sítio eletrônico da área da função pública no México, em que os funcionários fazem todo o processo por meio virtual, até chegar à etapa final, onde há um conjunto de entrevistas, mas todo o processo, a parte, diria-se, mais burocrática, de encaminhamento, de documentação, de certificação da qualidade da informação apresentada e o acompanhamento que cada um faz do processo está em meio eletrônico. Outro sistema que me parece muito interessante é o sistema que está sendo adotado recentemente no Chile, que fez uma nova lei para autodirigentes públicos, o novo trato laboral que eles estabeleceram, que estabelece um novo paradigma para a gestão de autodirigentes públicos. Quer dizer, essa lei que foi debatida e acabou sendo aprovada quase que por unanimidade, ela estabelece, primeiro, uma delimitação entre aqueles cargos de livre provimento, que permanecem de livre provimento e de confiança expressa do presidente, funções que exigem uma confiança muito grande. Então, a lei estabelece, para dar um exemplo, o secretário de orçamento, esse continua sendo de livre provimento e escolha direta do presidente da República. E, depois, aquelas funções de autodirigência pública que estão relacionadas ou à prestação de um serviço público ou à implementação de uma política pública passam por um processo altamente profissional e baseado na meritocracia, em que, inclusive, se utilizam de mecanismos empresariais quase de identificação de talentos. São contratadas empresas especializadas, headhunters, em processos abertos, a partir do estabelecimento de um perfil de competência, e que, no final, há uma mescla entre a coisa da meritocracia com a flexibilidade, em que essa comissão que faz esse processo, uma comissão formada por cinco membros, dois indicados pela situação, dois pela oposição, e presidida pelo diretor de serviço civil. E são pessoas de notório saber na área de gestão de recursos humanos. Eles encaminham à presidência três ou dois nomes, e o presidente escolhe. Então, está presente a ideia de confiança, mas num processo que é previamente meritocrático. Quer dizer, todo um processo. Então, logo, essa pessoa escolhida e assume a função pública, ela firma um contrato de gestão, um contrato de desempenho, com um conjunto de metas, e esse processo é renovado em função do alcance dessas metas. Então, é uma experiência interessante. Cada um deles tem aqui a referência embaixo. E, no nível mais nacional, eu selecionei aqui rapidamente duas experiências, não vou me aprofundar, porque eu soube que todas as duas foram objeto de apresentação aqui nesse... Eu, quando tinha preparado isso, eu não sabia ainda de quais seriam as escolhidas, houve uma feliz coincidência. É a experiência da Bahia da certificação ocupacional, que me parece um processo muito interessante, que começou na área de educação, também misturando meritocracia com flexibilidade, quer dizer, mantém-se a ideia da nomeação, mas cria-se um certo constrangimento para uma nomeação não qualificada. Quer dizer, as pessoas na área educacional, diretores de escola, têm lá um perfil estabelecido e a escolha é feita ainda por confiança, mas o perfil estabelece quais são as competências necessárias e o processo certifica se as pessoas estão ou não habilitadas. Então, se uma pessoa não habilitada é indicada, primeiro há um certo constrangimento na indicação, mas persistindo o constrangimento, a pessoa acaba tentando buscar essa certificação e se qualificando para o caso. E o que me pareceu também muito interessante como experiência recente, a experiência em Minas, do choque de gestão, em que, de certa forma, a gente assiste um alinhamento muito interessante entre a orientação estratégica, quer dizer, um plano estratégico de longo prazo de governo, uma visão de futuro bastante bem estabelecida, opções estratégicas, um modelo de gestão com novos arranjos, estabelecendo mecanismos de contratualização, de pactuação interna, acordos de resultado, e que culmina na dimensão das pessoas com uma nova política de recursos humanos, estimulando, inclusive, o encarreiramento, avaliação de desempenho e atrelando a avaliação institucional e avaliação das pessoas um prêmio por desempenho. Quer dizer, eu acho que o fato de você ter o direcionamento estratégico e ter mecanismos de incentivo à gestão de pessoas, significa, na verdade, uma inovação importante nessa área da gestão de pessoas. De uma forma simplificada, e acho que passei um pouquinho do tempo, essa era um pouco a ideia que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, agradeço o convite.